Você tem adaptador de cartão SD quebrado e gostaria de integrá-lo a um USB para ficar como se fosse um pendrive? No vídeo de hoje, respondendo o comentário do David Xavier, nós vamos fazer esse procedimento e também testar qual a taxa de transferência, se dessa forma ele fica funcionando como se fosse um pendrive mesmo ou se fica muito lento. Vamos lá? Eu quero mandar um salve para os membros recentes do canal que são o Rubens Fernandes, o Márcio Silva, o Gabriel José, o Panda Roberto, para o Pablo Alves que deixou de ser membro e se tornou membro novamente. Valeu aí pelo apoio, pessoal. E se você também quiser se tornar membro deixando aquele apoio para o canal Fazendo Arte 10, o botão Seja Membro já está disponível. Como eu sempre falo, né, só para quem quiser, quem puder mesmo apoiar o canal. Quem não puder, cara, se você deixar o like já me ajuda bastante. Deixa o seu comentário também que a gente está sempre tirando dúvidas aqui no canal, alguma dúvida, alguma sugestão que você tenha. E também se inscreve no canal, ativa o sininho e toda vez que a gente postar um vídeo novo você recebe a notificação. Pessoal, o David Xavier comentou assim. Olá, sou muito fã do seu canal. Valeu aí, David, que bom que está curtindo as dicas. Valeu mesmo. Gostaria que você tentasse fazer um pendrive com leitor de cartão SD. Olha, você vê que ele citou aqui pendrive, né. Vamos ver se realmente fica como se fosse um pendrive ou um leitor junto com o cartão. Vocês entenderam aí? Porque um pendrive mesmo deve funcionar diferente de um leitor de cartão SD. Porque tem um conversor aqui e tal. Eu acredito, né, que seja dessa forma. Vamos testar aí e tentar fazer a comparação da taxa de transferência de um pendrive. E de um cartão SD com leitor, que é tipo isso aqui, né. Leitor com cartão SD. Vê se ele tem a mesma taxa de transferência ou se esse aqui fica muito lento. Eu acredito que é mais lento do que um pendrive. Então vamos ver aí. Aí ele complementou aqui, fazer um pendrive. Soldando todos os terminais do cartão nos pinos do leitor. Já fiz esse procedimento e deu certo. Se puder fazer, agradeço muito. Então vamos lá responder o comentário do David Xavier. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Deixa aí nos comentários que eu estou sempre acompanhando e selecionando comentários aí. para a gente trazer vídeos para o canal, respondendo os comentários de vocês. Na minha opinião, esse procedimento... Deixa eu puxar tudo para cá. Um monte de pendrive e cartão aqui. Esse procedimento só vale a pena mesmo você fazer. Se, por exemplo, você tem um leitor de cartão SD nessa situação. Que é o que a gente vai testar aqui. Isso aqui eu achei na rua, cara, há muito tempo. Deve ter uns 3, 4 anos. Fabricado em 2014, pelo jeito aqui. Achei, eu falei. Isso aqui um dia vai servir para um vídeo. E é o que a gente vai fazer hoje. É um leitor de cartão. Com certeza deve estar funcionando. Se bem que eu já tive vários problemas com esses leitores. Esse aqui mesmo eu comprei. Funcionou por um tempo. E parou de funcionar. Eu falei até no último vídeo. Que a gente falou sobre pendrive. Esse pendrive aqui, ó. Quem acompanhou aí. Pendrive aqui que alguns falaram que é verdadeiro. Outros falaram que é falso. Deixa aí nos comentários também. Se você tem alguma experiência com esse pendrive aqui. Que na verdade... A gente até montou esse daqui que ele vem toda a estrutura aqui no fundo, né. Esse aqui não tem nada no fundo. Só tem um chip aqui na frente. E dizem que o original ele tem o chip completo. Não tenho certeza ainda. Então deixa aí nos comentários se você já passou por isso. Comprou um pendrive. E ele tem esse formato aqui. Só o chip na frente, né. Só isso aqui. Parece até um cartão SD. Então quando a gente fez esse vídeo aqui. Eu mostrei algumas embalagens de cartões SD. E um deles foi esse aqui, ó. Funcionou alguns dias depois. Não quis mais funcionar direito. Não sei se tá com defeito. Se o chip tá queimado. Tem esse formato ele. Tudo junto na PCB também. E eu não tive muita sorte aqui com adaptadores de cartões. Se bem que eu também não gastei muito, né. Você não paga caro. Você acaba se prejudicando também. Porque geralmente as coisas mais caras tem mais qualidade. Não sei se sempre é assim. Porém esse daqui não funcionou. Comprei esse outro aqui também, ó. Esse aqui eu paguei 5 reais. Foi bem baratinho também. Tá com falha. E como eu falei agora. A vantagem mesmo de você pegar um cartão SD e unir. Soldar ele aqui direto. Pra ficar como se fosse um pendrive. Um pendrive assim. É justamente a questão do mau contato. A gente vai já ver. Vou testar aqui esse aqui. Testar esse aqui também. Pra gente tentar fazer alguma coisa com ele. Porque eu acho que a única vantagem mesmo é você não ter mau contato. Isso porque se você quiser testar vários cartões. Você não vai ter como testar. Ele vai ficar preso lá. Como que você vai remover se ele tá soldado, né. Então vamos procurar aqui um cartão SD que esteja funcionando. Testar aqui nesse adaptador. Pra gente poder soldar. E ver se ele reconhece no notebook. Testar esse de 64 aqui. Que é um cartão SD falso. A gente comprou algum tempo aí pra fazer alguns testes. Esse aqui é falso. 100% falso. Ele mostra que tem 64 GB. Mas não deve ter nem 500 MB. Sei lá. Tem nada não. Só cabe algumas fotos e algumas músicas. Na verdade acho que uma música só. Até começar com ele aqui. Vamos conectar. Pra gente poder testar e ver qual que a gente vai usar. Pegamos aqui o notebook Samsung RV411. Que a gente instalou o Windows 11 nele. Fizemos um procedimento. Eu vou deixar o vídeo aí. Caso você esteja pensando em instalar o Windows 11 em computador que não atende os requisitos. Aí nós mostramos lá a integração que a gente fez. Colocou o Windows 10, o Windows 11. Fez uma junção de pastas lá. Deixei o vídeo aí pra quem quiser fazer. E vamos testar nele aqui. Deixando aqui o gerenciador de dispositivos aberto. Pra quando ele se conectar ele mostrar que o dispositivo foi conectado. Vamos conectar aqui o cartão SD pelo adaptador. 1, 2, 3. Foi conectado. Fez um barulhinho de conexão. Vamos ver. Atualizou. Será que reconheceu? Vamos abrir as pastas aqui. É ó. Não apareceu nada aqui. Então essa é a vantagem. Vamos ver se vai aparecer ainda. Ainda não apareceu. Leitor de cartão SD conectado. Tá até com um tecladinho aqui né. Que teclado de baixo aqui deu problema. Tô com um segundo teclado aqui. E até agora nada. Vamos tirar e conectar novamente. Fez barulhinho de conexão. Atualizou. 1, 2, 3. Foi. É pode ser o cartão também né. Não. Vamos ver se é mau contato aqui ó. Tirei. Conectei. Que as vezes ele tá reconhecendo só o adaptador. Não tá chegando aqui no cartão. Então tirei aqui. Conectei. Conectando novamente. 1, 2, 3. Foi. Nada. Pode ser o cartão também. Vou pegar um cartão aqui que eu sei que tá bom. Esse cartão aqui ó. Eu sei que tá 100%. Funcionamento dele. Eu marquei até de azul aqui. Porque eu tenho tanto cartão. Pra saber qual que tá funcionando e qual que não tá. Vamos trocar aqui. Fez barulhinho aí de desconexão. Tirando aqui. Vamos conectar ele solto assim ó. Sem o cartão. 1, 2, 3. Foi. É. Tá reconhecendo só o adaptador mesmo. Então talvez tenha até relação aí com o vídeo né. Que é questão do mau contato aqui dentro. Se não faz contato direito. Não tem como você usar um adaptador desse jeito né. Conectando aqui o cartão de 32 GB. E assim a gente vai saber se o problema é no cartão SD. Esse aqui de 64 GB. Que tava sendo reconhecido há um tempo aí. Pelo menos a última vez que eu conectei. Ele tava funcionando. Ou se o problema é no adaptador aqui. Ou mau contato. Vamos ver aqui. Conectando aqui no PC. 1, 2, 3. Foi. Conectou. Atualizou rapidinho. Funcionou. O adaptador tá funcionando bacana. Então o problema é nesse cartão aqui de 64 GB. Que é falso. Mas que tava sendo reconhecido. Tava até pra colocar alguns documentos. Arquivos bem pequenos. Mas pelo jeito eu devo ter danificado ele já. Então esse aqui eu vou deixar fora. Já vou testar até os outros aqui. Puxei aqui. Nem é bom puxar assim de uma vez né. Pode danificar o cartão. Mas tá funcionando. Então vou guardar ele aqui. Testando aqui esse de 16 GB. A gente pode fazer o procedimento com ele também. Se bem que eu não vou conseguir testar a taxa de transferência. Se ele tá com defeito né. Conectado. 1, 2, 3. Foi. Ó. Com defeito. Lembra? Esse cartão. Era o que era da minha cunhada. Que aconteceu a mesma coisa. Com esse outro meu aqui. De 32 GB. Ó. Comprei na mesma loja. Que eu comprei esse outro aqui. Que a gente acabou de testar. Tá marcado de azul. Mostrando que é o que tá bom né. Esse aqui eu comprei exatamente na mesma loja. Só que esse aqui. Teve aquele caso que aconteceu comigo. Eu tinha apagado muitos arquivos. Tá lendo aqui. Pera aí que tá lendo. Vamos esperar. Enquanto ele tá lendo aí. Enquanto eu vou comentando aqui o que aconteceu com esse daqui. Esse cartão tava no meu celular. Eu tinha apagado muitos arquivos de uma vez dele. Tipo limpei. Tava quase com a memória cheia. Uns 32 GB. Limpei tipo uns 15 GB assim de uma vez. Sabe? Depois disso eu removi ele do celular. Removi direto. Só abri a bandeja do celular. E tirei o cartão. Depois disso ele parou de funcionar. Nem reconhece mais. Não sei se ele tava trabalhando em segundo plano. Pelo fato de eu ter excluído muitos arquivos de uma vez. E isso deu um conflito aí na memória. Sei lá o que aconteceu. Mas esse cartão aqui tem a mesma qualidade desse né. Se eu comprei na mesma loja. Dificilmente eles não são idênticos assim né. Eu acho que foi mau uso da minha parte mesmo. Que acabou danificando ele. Mas ele é igualzinho esse daqui que tá perfeito. Só tomem cuidado com isso né. Ah se não me engano ele tava nessa situação assim. Só que agora ele não tá mais sendo reconhecido. Vou até aproveitar pra ver isso também. Ó reconheceu aqui o de 16. Só que esse aqui ele tá naquela condição. Que a gente formata, apaga. Os arquivos da minha cunhada estão aqui. Eu já apaguei diversas vezes. Já formatei diversas vezes. E não some de forma alguma. Eu vi comentários de vocês falando sobre isso. E cara eu acho que já era esse pendrive aqui. Ele travou. Várias pessoas relatando esse mesmo problema. Que não consegue formatar nem apagar os arquivos do cartão SD ou pendrive. Então deve ser um problema sério mesmo no chip. Aí pessoal procurando aqui os cartões. Eu encontrei mais um aqui. Que eu acho que é até um falso também. Conectei ele aqui. Ele já pediu pra formatar ó. No momento que eu conectei. Eu vou fazer o seguinte. Vou desconectar ele. E conectar novamente. Deixa eu tirar a mensagem aqui. Pra ele ficar a unidade e tal. Aqui foi o que eu puxei. Vamos conectar aqui de novo. Foi. Ó ele abre e pede pra formatar. Vamos formatar aqui. Pra ver se a gente consegue finalizar esse vídeo aqui com o teste. Comparando dois cartões SD. Um transformado em pendrive. Digamos assim né. E o outro testando a transferência de dados com pendrive mesmo. Vamos formatar aqui. Formatar. O pendrive é de 4 gigas. 732. Que eu vou deixar a locação padrão. E iniciar. Formatação irá apagar todos os dados. Ok. O Windows não consegue formatar. É cara. Tá tudo ruim aqui. Deixa eu ver aqui. É pior que eu tô bem fraco aqui de cartão. Tá tudo zoado. Nenhum cartão aqui tá funcionando. Pra gente fazer o teste. E agora esse outro aqui também. É o único que eu tenho aqui mesmo. Acho que eu vou fazer com ele hein. Vai ser o de 32 que tá bom. Porque esses aqui todos estão ruins. Acho que eu vou fazer com o de 32 que tá bom mesmo. Pra gente poder finalizar o vídeo com a transferência de dados. Testando aí. Vamos ver o que que dá. E também a gente corre o risco de acabar danificando o cartão. Que tá bom né. Conectando ele aqui mais uma vez. Pra ver se ele ainda tá funcionando. Vamos ver. Ó. Reconheceu. O adaptador tá bom mesmo. Então acho que o problema sempre foi os cartões aqui que eu tava usando. Ó. Abriu de boa. Cartão SD de 32GB sendo reconhecido tranquilamente. E vamos tentar transformar ele num pendrive. Puxei direto aqui. Eu sei que não pode fazer assim. Mas eu sempre faço. Tava até tentando mudar isso. Mas eu sempre fiz isso cara. Sempre puxei direto. Fiz até um vídeo aí onde eu comecei. Vira aqui né. Conectar aqui. Vai reconhecer aqui. Aí o que que a gente faz pra remover com segurança. Vem aqui. Ejetar né. Ó. Opa. Ejetou. O hardware pode ser removido com segurança. Eu confesso que desde que eu postei o vídeo. Falando sobre essas questões aí. Cara. Eu não mudei não. Continuei puxando direto. Eu não sei se é isso que tá danificando os cartões e pendrives. Mas. Recomendo que você remova com segurança hein. Vamos fazer o procedimento aqui. Uma última vez. Só pra garantir que tá funcionando perfeitamente. Que ele pode parar de funcionar né. Reconheceu. Vamos ver aqui. Vai abrir. Deu um erro aqui na unidade. Olha lá. Abri o normal. Aqui o SSD com Windows 11. E aqui o pendrive. De 32 gigas. Tem propriedades aqui ó. 32 tá com 16 livre. 12 usado. Vamos lá né. Vamos ver se a gente vai estragar esse pendrive. Quer dizer pendrive não. Cartão SD. Tô toda hora falando pendrive aí. Mas cartão SD. Vamos lá fazer a adaptação. Com esse daqui que eu achei na rua há muito tempo. E agora ele vai voltar a ser um pendrive. A gente pode até fazer o seguinte. Usar aqui um que deu defeito. Que foi. Deixa eu ver aqui. Que aí fica melhor. Cadê a ponta dele. É. Eu não tô encontrando a outra parte desse aqui ó. Que o chip dele queimou. A gente pode fazer uma adaptação né. Soldar o cartão aqui. E reaproveitar a estrutura. Que ele vai encaixar perfeitamente. Vamos ver o que que dá. E vamos soldar o cartão SD diretamente aqui no adaptador de cartão. Ah pessoal. Achei aqui ó. Esse aqui que tá com defeito. Usei ele bastante tempo. Aí ele parou de funcionar. Cartão ia aqui né. Vamos até conectar. Pra testar. Vou usar o outro aqui. Pra não acabar danificando né. Talvez aí vai que é o adaptador que tá danificando os cartões. Conectar ele aqui. Conectando aqui no notebook. Foi. Ó. Não faz nem barulho de conexão nem nada. Tirei. Conectando de novo. Não dá sinal nenhum. Deixar aqui o gerenciador de dispositivos aberto. Que assim ele pisca quando conecta. Vamos até já testar aqui. Já que ele reconhece. Sem tá com o cartão aqui ó. Então. Se a gente colocar esse outro. Que é esse daqui. O que eu achei na rua. E encaixa perfeitamente aqui. Se a gente colocar ele aqui. E conectar no computador. Tem que dar sinal. Pera aí. Tá certo? Tá. É isso mesmo. Tem que dar sinal né. Se não der sinal. Eu não vou nem fazer. Porque aí vai ser trabalho perdido. Vamos ver aqui se tá certo. É. Beleza. Vamos conectar ele assim ó. Aí se eu quiser usar ele como adaptador. É só arrancar essa parte aqui ó. E soldar aqui. Já que são idênticos. Só que esse aqui é maior o chip. Formato dele. Algumas coisas são diferentes. Mas encaixou perfeitamente. Vamos alugar ele no notebook assim. Pra ver se faz barulho. Eu não lembro se eu conectei alguma vez. Eu acho que não. Vamos ver. Um, dois, três. Foi. Opa. Foi ó. Apareceu ali dispositivo alguma coisa. Mas não era pra aparecer como dispositivo não reconhecido. Estranho. Será que é mau contato? Pode ser também. Vamos ver. Ó. Fica até a dica aí pra vocês. Os vídeos aqui eu sempre procuro passar dicas extras. Que a gente conecta. Esse adaptador aqui. Conectei ele sem cartão. Conectei ó. Você viu? Não apareceu o erro aqui. Só piscou e tal. Identificando que criou uma porta ali de cartão SD. Removi. Se a gente conecta. Não dá erro. E a gente conecta esse outro aqui. Que foi o que eu achei na rua. E ele dá erro. Vamos ver. Ó. Dispositivo não reconhecido. Ó. Acho que nem vai adiantar hein pessoal. Vou ver outra aqui. Se deu como dispositivo não reconhecido. Ó. Teve até outra aqui que a gente fez há muito tempo. Era um adaptador de cartão também. Ó. Soldei aqui o USB. Colei aqui a parte de trás né. Só as gambiarras aí. Voltou a funcionar. Nem sei se ainda tá funcionando. Acho que não. Porque deve ter solda solta aqui. Porém dá pra reaproveitar. Tá conectar ali assim cara. Será que tem perigo de queimar a porta USB? Acho que tá encostando aqui no meio né. Vamos ver aqui. Ah. Deve ser por isso que não tá funcionando ó. Tá vendo que os dados aqui do meio tão encostando. Lembra que ele funcionou um tempo. Depois parou. Vamos ver aqui. Espero que não queime aqui a porta USB. Ou notebook. Vamos ver. 1, 2, 3. Nem reconhece ó. Ah não. Reconheceu com dispositivo desconhecido. Eu aposto que é porque aqui no meio tá encostando. Vamos até fazer aqui. Tô achando que o procedimento não vai dar certo. Então vamos explorando aí algumas questões. Pra quem gosta de consertar essas coisas e tal. Vou só encostar o ferro de solda aqui. Vou tentar separar esses pontos aqui ó. Do meio. Parece que tem coisa encostando aqui. Aí. Então já fica a dica aí né. Se você espetou um adaptador. E apareceu como dispositivo desconhecido. Talvez ele esteja com defeito. Vamos ver agora mais uma vez aqui. E foi. Nada. Tirei. Conectei. Não aconteceu nada. Vamos ver o que tá bom aqui. Vermelhinho aqui. Foi. Ó. A característica é essa. Se tá bom. Não aparece erro. E só mexe no gerenciador de dispositivos. Testar mais um aqui. Que foi esse aqui que eu passei até a suspeitar. Que ele tava danificando os cartões SD. Se eu não me engano eu coloquei o cartão SD nele. E depois disso parou de funcionar. Só não tenho certeza. Mas eu acho que aconteceu isso aí. Vamos ver. Conectei. 1, 2, 3. Foi. As vezes é mau contato. Não reconhece. Nada. Pelo jeito é chip queimado. Nesse caso aqui. Absolutamente nada de sinal. Então esse aqui eu nem vou arriscar. Esse outro tá dando erro. Aí eu já não sei o que a gente vai fazer agora. É. É só se eu usar. Esse que tá bom né. Desmontar ele. Vamos fazer isso hein. Vamos ver se ele ainda tá bom. Só pra gente sair do vídeo aqui com o esquema funcionando. Perfeito. Isso aí. Colocar o cartão aqui que tá ruim. O 4GB que pede pra formatar. Só pra ver se tá reconhecendo o cartão ainda. Foi. Ele pede pra formatar né. Olha lá. Formatar o disco. A gente tenta formatar não adianta. Aí é problema no cartão mesmo. Ó foi. Pera aí. Acho que foi aqui. Vamos ver. Vamos esperar aqui que tá rodando ali. É não. O Windows não consegue completar a formatação. Zoado mesmo. O cartão SD tá ruim mais. O leitor tá lendo. Tirei aqui. O Windows não consegue completar a formatação. Beleza. Então vamos fazer com esse daqui. Né. Não vou nem arriscar lá com o outro. Já que não vai adiantar muita coisa. Olha só como que abre ele aqui ó. Tem que apertar aqui no fundo. E empurrar. Isso mesmo ó. Ele saindo aqui ó. Travou aqui no fundo. Olha só como que é o formato dele. Puxar aqui ó. Eita. Aí é fazendo arte mesmo hein. Já era. A gente já ia desmontar ele mesmo né. Aí ó. Olha o tamanzinho velho. Vai ficar tipo um mini pendrive. Depois dá pra colocar de volta aqui. É assim na verdade. Poder fazer os contatos. Será que tá reconhecendo? Vamos ver aqui. Foi. Foi. E parou. Foi. Você tá falando do lado certo? É. Tá certo né. Os contatos tem que ficar pra cima. Assim né. Deixa eu ver aqui agora se vai. Foi. É isso mesmo. Não tava fazendo contato. Aí eu só coloquei na posição certa. Porque ele tava assim né. Fica até a dica aí também. Na hora que eu montar. Na hora que eu montar. Qual que é o lado. É. Só a gente virar e soldar ele assim ó. Fazer isso ó. Fazer isso ó. E depois entortar eles. E depois entortar eles. É. Não. Mas dá certo sim. Só em soldar ele. E depois entortar. Vamos lá. Fazer assim. Vamos soldar aqui primeiro as pontas. Deixar ele reto. Esse aqui. Esse aqui. Pegou. Agora os outros aqui. Tá bem quente aqui velho. Acho que não pegou não. Isso é. Se o calor já não estragou aqui o chip. Porque tá quente velho. Não tem nada encostando. Pra não acabar danificando aí. Todos presos aqui. Como é mais um teste mesmo. Eu vou voltar esse cartão. Se ele estiver funcionando ainda. Eu vou voltar a usar ele normal. É mais pela experiência mesmo. Porque assim ó. A partir do momento que ele tá preso. Não vai ter mais mau contato né. A vantagem mesmo é essa. Conforme eu falei no começo do vídeo. Porque se você quiser usar ele como adaptador de cartão. E aqui eu vou ter que quebrar isso aqui. Pra poder voltar ele. Vamos quebrar aqui ó. Bem frágil. Foi. Aí nós colocamos aqui. É assim né. Isso. Cadê a parte preta aqui. Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo aqui. A montagem. Vai ficar pra dentro. É. Acho que vai dar certo hein. Vamos ver. Olha como ficou. E travou. Cara já era aqui hein. Se funcionar funcionou. Se não. Vai ficar assim mesmo. Vamos espetar no computador desse jeito aqui. Vamos lá. Conectando aqui no notebook. Com o gerenciador de dispositivos aberto. 1, 2, 3. Foi. Ó. Reconheceu o normal. Não deu erro. E vamos ver se vai abrir. Ó lá. Abriu. Pasta normalmente. Eu achei até que ia dar algum defeito. Porque o chip tava tão quente cara. Mas o pendrive de 32GB funcionou perfeitamente aqui. E a vantagem é essa. Questão do mau contato ó. Porque ele fica realmente como se fosse um pendrive. Não existe questão de falha aqui. Já que ele tá soldado. O chip estando soldo. Pode dar mau contato aqui nos contatos do chip com o do adaptador. Aqui não. Aqui ele tá soldado. Uma peça única né. Então a vantagem é essa. Mas você perde a função de adaptador. E nem pode colocar o cartão em um celular por exemplo. Fica como se fosse um pendrive mesmo. Porém. Funciona perfeitamente aí. Abriu a pasta. E vamos fazer a transferência de algum arquivo aqui. Pra gente calcular o tempo aí. Comparando com um pendrive. Esse aqui ó. Pendrive aqui. Ver a taxa de transferência. Qual demora mais. Já que é um vídeo mais de experiência aí. A gente compartilhando mais informações e dicas. Então vamos ver aí. O que que acontece. Essa comparação. Entre o pendrive. E o cartão SD. Transformado em pendrive. Digamos assim. Vamos então ver o tempo aqui. Que ele transfere o arquivo. Vou abrir aqui o pendrive. E a gente só arrasta daqui pra cá. Inclusive isso daqui. É uma gravação de tela que eu faço. Depois que eu faço a entrega da declaração do imposto de renda. Aqui né. Vocês viram aqui na área de trabalho. E é. Acabei de entregar. Já peguei aqui meu recibo. Entregue certinho. Inclusive até compartilhando aí com vocês. Que precisam fazer imposto de renda. Essas coisas aí. Logo mais eu vou criar um canal. Que na verdade já tá criado. Toda vez que eu estiver fazendo um procedimento. Eu deixo a tela gravando pra compartilhar aí. Ó. A minha já foi processada. Tava aqui como pendente. Entreguei ontem. Já atualizaram aqui com o verdinho aqui. Ó. Se tiver vermelho já sabe né. Caiu na malha fina. Meu aqui tá ok. Uma vez eu caí. Por causa de um erro de digitação. Acho que foi nessa daqui. 2022. Mas beleza. As quatro que eu entreguei. Tudo ok. 2020. 21, 22, 23. Aqui eu ainda não declarava. Porque eu não ganhava o suficiente pra isso. Mas a partir daqui né. Passou de uma quantidade de valor que você ganha. Já tem que declarar imposto. E é isso aí. Logo mais eu vou criar um canal sobre isso. Quem precisa dessas informações. E a gente vai compartilhando aí. Então já preparei aqui o cronômetro. Pra gente disparar quando transferir. Vai perder uns segundos aí. Mas beleza. Só transferir pra cá pra dentro né. Aqui é o videozinho que eu faço. Eu faço gravação de tela. Quando eu vou mandar a declaração. Eu faço uma gravação mostrando todos os pontos. Porque no ano que vem quando eu for declarar. Eu só vou olhando os pontos e incluindo. Fica bem mais fácil assim. Eu gosto de fazer dessa forma. Então esse aqui foi a gravação de tela que eu vou salvar. Já tá renderizado. Vou só puxar ele pra cá ó. Quando eu soltar aqui. Eu disparo aqui pra gente calcular o tempo. 1, 2, 3. Foi. Aí ó. Perdeu milissegundos aí. Mas faz diferença não né. Cadê? Não foi? Pera aí que falhou aqui. Então vamos transferir aqui. Copiando aqui pra unidade D. 1, 2, 3. Foi. Soltei. Ver se tá copiando. Deu erro aqui será? Ah não. Ixi pera aí que deu um erro aqui. Eu acho que já tava copiando. Pera aí pera aí. Cancela aqui. Eu achei que não tinha ignorar esse arquivo. Pera aí que deu um erro aqui. Vamos lá. Puxando aqui. 1, 2, 3. Soltei. Foi. Start. Eita pera aí. Não pera aí que deu um erro aqui. Eu já tinha transferido uma vez. Ele já ficou na memória. Pera aí pera aí. Não vai valer esse aqui. Porque eu tentei copiar. Aí não sei se talvez deve ter ficado salvo na memória. Vamos tentar outro arquivo aqui que é melhor. Pra ficar um teste real. Vou procurar outro arquivo aqui. Pronto pessoal. Mudamos aqui. Peguei o arquivo que foi do último vídeo que a gente postou. Tem 646 MB. Vamos puxar ele aqui pra dentro. Foi sobre TV né. Tela quebrada e tal. Os vídeos estão aí na descrição e comentário fixado. Vamos puxar aqui. Pera aí. Deixa eu zerar aqui o cronômetro. Aí beleza. Vai. 1, 2, 3. Foi. Eita demorei aqui o play. Só descontar um segundo aí né. Vamos esperar. Transferência concluída em 1 minuto e 50. Vamos ver agora no pendrive. Desconectar aqui o cartão. Conectando aqui o pendrive. Vamos ver se vai reconhecer de boa aí. Beleza. Já abriu. Tá até com o Windows aqui. Vamos zerar. Puxou aqui. Soltou 1, 2, 3. Foi. Iniciou. Cadê o paradinho lá que mostra aqui a barra? É 1 minuto e 13. Esqueci de parar aqui. 1 minuto e 13. Deu um 16 aqui. Mais 1 minuto e 50. E o outro 1 minuto e 13. Mas eu ainda fico na dúvida. Se pelo fato de eu já ter feito uma transferência. Se ele não guarda alguma coisa aí para acelerar. Porque você viu que ele fica já na metade lá. Acelerando o sistema. Se eu tivesse por exemplo transferido primeiro aqui. Não teria dado 1 minuto e 50 também hein. Aí eu fiquei na dúvida agora. Mas de qualquer forma né. O pendrive vai ser sempre mais rápido. Acredito que é sempre assim. De qualquer forma. Só a experiência mesmo aí pessoal. Transformamos aqui o adaptador em pendrive. Só soldando aqui os terminais. Conforme o David Xavier comentou. Ficou 1 minuto e 50. E 1 minuto e 13 aqui. A transferência de um arquivo de 646 MB. E é isso aí. Só mais uma experiência do canal. Depois eu vou remover ele daqui. Que eu vou voltar a usar ele normal. Mas se você tiver um adaptador que está falhando muito. Se você soldar assim ele vai ficar preso. Porém não vai ter falha né. Qualquer informação a mais. Sobre esses assuntos aqui de cartão. Pendrive, adaptador. E outras coisas relacionadas. Eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. E na postagem complementar. E eu vou ficando por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto